Oi galera do YouTube, hoje eu estou aqui na loja Lê Jeans e mostrar jeans feminino pra vocês. Já confiram aí o vídeo completo, deixem o like, se inscrevam no canal. Jeans feminino pra vocês aqui da loja Lê Jeans, tem uma super variedade, vou mostrar tudo pra vocês. Olhem só, shortinhos 4 por 100 reais. Gente, os preços são incríveis, tem bastante lycra, tá? Veste muito, muito bem. Tem diversos modelinhos lindos aqui pra vocês, ó, diversas lavagens. Mas, olhem só gente, perfeitos, né? Temos também as calças 35 reais ou 3 por 105, tá? Olhem só a variedade, também tem bastante lycra, veste muito, muito bem. Um jeans impecável aí de qualidade, tá bom? Olhem só. Tem modelinho destroyed, tem botãozinho forrado, diversas opções lindas aí pra vocês, gente. E temos as mais estilosas que vocês sempre me pedem, né? Temos as calças jogger, olhem só, coisa mais linda também, diversas lavagens, ó. Vinha preta, essa daqui 50 reais, tá? Essa daqui 45, olha que linda, tem bolsinho na parte de trás. Temos também a calça cargo, olha, 50 reais, tá maravilhosa. Calça moon, gente, eu achei essa calça maravilhosa, ó. Super estilosa, 65 de índice premium aí pra vocês, tá bom? Temos também modelinhos de wide leg, olhem só, coisa mais linda essa daqui, gente. A lavagem tá maravilhosa. Tem, ó, lavagem escura também por 65 reais, tá? E a loja envia pra todo o Brasil. Ó, deixa eu mostrar essa daqui também, a pretinha que é sucesso, vocês sempre me pedem, né? Ó, bolso na parte de trás, costura impecável, tá? A loja envia a partir de 5 pecinhas variadas, gente. Pode variar modelinhos, tamanhos, não tem problema. Envia nos correios ou ônibus de excursão, tá? Então já faz o seu pedido e segue ela aí no Instagram, é super de confiança, já conheço há um tempão. Esse aqui é o cartãozinho, fica aqui no Largo da Concórdia, número 104, box 10 e 11, já chama aí na sala.